Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. A imagem deve estar péssima porque a pessoa inteligente aqui deixou o celular cair e trincou o visor da câmera. Ai, quem tá aqui é essa linda Eva. Eu não sei se eu comentei com vocês que ele não voava quando era menorzinho, porque tinha um defeitinho na asa. Parecia um osso deslocado, sei lá, alguma coisa assim. Mas agora já tá melhor, já. Tem uma novidade. Tem um filhotinho de pavão nascendo. Um nasceu e depois no outro dia ele amanheceu morto. Não sei o que aconteceu. O Eduardo lá. Cadê os ovinhos? Que achinha de pavão? Tem dois. O outro ainda não tá, não. Não, não, não. O pombinho tá terrível. E aí, outra coisa que eu não mostrei pra vocês, foi os filhotinhos da HNZ. Filhotinhos da HNZ. Tão junto com a canária. Tô com a tesoura, né? Tenta mostrar. A casinha do bebê melhorou, porque ele não tá mais querendo ficar lá comigo. Antes tomava sol, tomava café. Gente, que grito! O problema era nessa asinha aqui, ó. Na asinha direita. Aí, de manhã, a gente fica sentadinho aqui, eu coloquei um toleirinho ali pra ele. Aí eu coloco uma coisinha com água, ração. Nossa, hoje o povo tá animado aqui de manhã, hein? Aí a gente senta aqui. Aí, às vezes, ele fica aqui comigo quando eu quero. Né, filho? Mas só quando eu quero. Quando tá inspirado, né, amor? Quando não tá, sai voando pra lá de volta. Gostosura da minha vida. Sabe, aí no joelho. Não vai querer ficar. Te amo, bebê. Te amo. Aí, ele sai voando lá pro viseiro. Ah, meu Deus do céu! O que é que tem agora? Pioi? Tem pioi aí agora? Não, meu Deus. Tá estufando essa cara, senão que vai ficar aqui comigo. Isso aí é só fazer um cafuné que já ganha essa coisinha. Desce aqui. Sabe aqui no joelho. Sabe aí? Sabe aqui na perna. Tá? Quero amassar essa carinha gostosa que você tem. Oh, meu Deus do céu. Pera aí. Sabe na perna. Isso! Oh, meu Deus, eu não dou conta. Eu não dou conta, gente. Eu não dou conta, gente. Gostoso, Zora, da minha vida. É muito amor pro meu coração. Acho que tá escutando os outros pombos lá. Viva, viva. Melhorou bem, né, gente? Fofura. Ele anda isso aqui todinho. Só que eu sempre fico de olho por causa do Henrique, que é o meu gato, que você já conhece. Brincando com a folha. Assim que o filhotinho de pavão nascer, eu mostro pra vocês. Tá bom? Eu não entrei no viveiro hoje porque tá bem bagunçado. Eu ando bem mal. Não tô conseguindo... Não tava conseguindo nem levantar da cama. Diz que não devia. Né, bebê? Por isso que a gente tá quebrando celular, tá quebrando tudo. Vamos dar tchau, pessoal? Tô decidindo ainda que nome que eu vou colocar. Vai ter que ser um nome unissex, porque eu ainda não sei se é menina ou menina. Né, bebê? Gente, é isso. Um cheiro, um beijo no coração. E até o próximo.